Olha só, a reivindicação é mais do que justa, tem uma questão estrutural dentro do futebol brasileiro, coordenado pela Confederação Brasileira de Futebol, que precisa ser modificado. O calendário é danoso para muita gente e o time que tem mais competência para poder contratar e mais investimento para poder contratar não pode ser tão penalizado ao longo da temporada por conta disso, porque contratou bem, mas começou já, de certa forma, uma montagem de uma desculpa para quando foi enfrentar times como o Bahia, a sensação pelo menos que se tem é essa. E o que eu estou falando? Estou falando de Copa América, Copa América vai desfalcar muitos times, muito provavelmente por nove rodadas, pode ser por menos, a depender do desempenho da seleção, dos jogadores que pertencem a esses times e um jornalista muito competente, inclusive, o Vendê Casagrande, que cobre de perto o Flamengo, trouxe esse destaque. A gente vai falar sobre isso, sobre golaço no treinamento feito por Juba, Lúcio Rodrigues, vamos falar dele também e de Gabriel Xavier em mais um Pontão Tricolô aqui no canal. Bora que bora para mais um vídeo. Fala na ação, Tricolô ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área. Estou aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um Plantão Tricolô, com as últimas informações do Esquadrão de Aço, para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixe o like, se inscreve, ative o sino, no mínimo três conteúdos por dia. Claro, compartilhe com geral para dar aquela moral muito importante para a gente. Vamos começar trazendo imagens do treino, bastidores, do dia a dia de atividades. Três de finalização, dois contra dois, meu irmão. No final tem um gol absurdo. Tem vários gols bonitos, mas no final tem um gol absurdo de Juba. Olha ele. Porque ele gol de Jean Lucas fez sacana também, tá? Oco, cara. Golaço também, tá? Gilberto, golaço. E tá rolando uma competição, né? Uma disputa do concolete contra o sem colete. Olha o gol que Juba vai fazer, cara. Toma. Absurdo. Absurdo, cara. Golaço de Juba. Tem muito talento. Eu tô muito ansioso, curioso pra ver como ele vai se desenvolver mais à frente com a chegada de Iago Borducci, que ele tende a ir mais pra frente, né? Enfim, grande jogador. Vamos falar agora sobre mais uma parte da entrevista de Gabriel Xavier para o Globo Esporte. Ele destacou seu sonho com a camisa do Bahia. E o presente e futuro, depois de um primeiro semestre sem títulos em 24, Bahia desfruta da vice-liderança do Campeonato Brasileiro e anima o torcedor para o que pode vir no futuro. O tricolor está também nas oitavas de final da Copa do Brasil. As duas competições são as queridinhas de Gabriel Xavier, que colocam os títulos nacionais como um sonho a ser realizado com o uniforme azul, vermelho e branco. Abre aspas. Com certeza ser campeão brasileiro e da Copa do Brasil. Quando chega no começo do ano, eu procuro estabelecer métodos e objetivos pessoais. O que eu quero que o Bahia consiga. Estaria neste primeiro semestre um título para nós, porque a gente merecia e merece. Eu gosto de pensar que Deus tem um propósito maior em nossa vida. Então, vamos firmes, jogo a jogo, passo a passo, porque será um segundo semestre muito bom para nós. O que a gente vai conquistar, vamos ver daqui a alguns meses, é o que projeta a Gabriel Xavier. Está aí o Gabriel Xavier, tem um novo passo a dar com o Bahia. Encontrando diante do Fortaleza, um encontro de tricolorista marcado para o dia 13 de junho, uma quinta-feira, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, na Casa de Aposta da Arena Fontenal, às 21h30, horário de Brasília. Está aí o destaque para o que disse Gabriel Xavier. Olha só, gente, já não tem mais novidade sobre Lúcio Rodrigues. Lúcio Rodrigues, eu já trouxe aqui a informação de César Luiz Merlo, que ele está indo para o Girona e tudo mais. Mas o André Hernan traz aqui um dado interessante sobre essa informação, tá? Está aí. Lúcio Rodrigues caminha para ser a maior venda do futebol uruguaio. Novamente, maior venda do futebol uruguaio, gente. Maior venda do futebol uruguaio, imagina. Falta detalhes para o acerto com o Grupo City, cifras em torno de 15 milhões de dólares. Girona, time sensação da Espanha, que foi para a Champions League pela primeira vez, e diga-se de passagem, também fará a maior aquisição da sua história. Então, está aí, a maior venda da história do futebol uruguaio e a maior aquisição da história do Girona. Depois de muitos anos do Girona com o Grupo City, indo agora para a Champions League e essa bagatela aí que vai ser paga pela equipe do Girona, pelo promissor jogador uruguaio, né? Em reais aí, cerca de 70 e poucos milhões. É interessante a gente ver isso, né? Porque olha o momento que o Girona está fazendo a maior compra da sua história e com um valor que não passa de 100 milhões de reais, por exemplo. O Girona já está na Champions League, já atingiu esse estágio a mais. Então, imagina, se o Bahia for para uma Libertadores da América esse ano, que é algo que a gente sonha, deseja, imagina. Imagina o que pode ser feito de contratação pensando no próximo ano, com essa competição pela frente. Então, assim, mudou o objetivo dentro do grupo, agora o Girona tem um objetivo dentro da Champions League, muda o nível de investimento, né? Isso precisa ser destacado. Para fechar o nosso Plata do Tecnológico de hoje, vamos falar sobre a questão da Copa América. A gente fez um vídeo dedicado apenas a isso, vou tentar colocar aí no card para vocês poderem acompanhar. Falando do calendário, dos times que têm mais desfalques provenientes da Copa América e de quem o Bahia vai enfrentar nesse período. E o Bahia vai enfrentar tanto o Flamengo quanto o Palmeiras, os dois times mais desfalcados aí. E o São Paulo também, né, que tem alguns desfalques, vai ter o Bahia pela frente e o Bahia pode tirar proveito disso. E o Vendê Casagrande trouxe aqui o seguinte, abre aspas. O Flamengo terá cinco desfalques por causa da Copa América. Pogar, Varela, Vinha, De La Cruz e Arrascaeta. Eu falo aqui sem medo de errar. O Flamengo é o time brasileiro mais prejudicado pela Copa América, não só em quantidade, mas também em qualidade. São cinco titulares. Por exemplo, é impossível você achar um substituto para o De La Cruz no time. Ele complementa dizendo, sem sombra de dúvidas, a CBF deveria parar e analisar, porque isso não faz sentido. Por exemplo, o Internacional também vai ser muito prejudicado. Vai perder o Rocher e o Enner Valencia, que são titulares. O São Paulo vai perder o Rafael, que é um goleiro extremamente importante. O Atlético Mineiro vai perder o Aranda, que hoje é o melhor lateral esquerdo do Brasil. Ele não mencionou o Bahia, que vai perder o melhor lateral direito do Brasil, do futebol brasileiro, que é Santiago Ares. Mas enfim. Então, na boa, a gente não sabe o que vai acontecer no Brasileirão. Será um período crucial. Qualquer coisa que a gente analisar aqui pode mudar. Porque são nove rodadas. O Flamengo não terá cinco jogadores durante nove rodadas. Ele não mentiu. É verdade. O Flamengo vai ser o mais prejudicado. Não só quantitativamente, mas qualitativamente. Mas tem um pouco de Flamengo-centrismo, como a gente fala, em algumas oportunidades nesse discurso. Espero que não tenha desculpa contra o Bahia. O Bahia também vai ser prejudicado por conta disso. Mas eu concordo que a CBF deveria pensar melhor esse calendário aí. Não vai ser algo que vai acontecer agora. E cobrou aí para agora, mas não vai acontecer agora. Por conta do que aconteceu no Rio Grande do Sul. Certamente a CBF está pensando em ajustar o calendário para acabar no momento certo. A temporada de 2024. Mas é algo para ser pensado, sim, a médio e longo prazo. É algo que precisa ser corrigido. Mas é isso. O Bahia vai enfrentar o Flamengo assim. E tem que, de alguma forma, tirar proveito disso. Tem que tirar proveito disso, de alguma forma. Bom, gente. É isso. Esse foi o nosso Plantão do Clube de hoje. Se gostou, deixe seu like. Se inscreve. Ative o sininho. Compartilha, que é muito importante para a gente. Um abraço. Beijo no coração. Até a próxima. Eu sou mais Bahia. Eu sou mais Bahia do Nordeste. E você?